Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje, quanto investir para receber R$175,00 todos os meses nas ações que eu vou falar aqui. Eu trouxe conta, eu trouxe ação, eu trouxe pesa para você entender o que está acontecendo. E antes, eu vou te pedir, se você aí gosta de mim, dá o seu like no vídeo, meu amor. O YouTube entende muito esse algoritmo. Vamos levantar esse canal, dá seu like. Vamos fazer uma meta de like nesse vídeo, Renan? Vamos colocar 10 mil likes. 10 mil likes, a gente está otimista. A gente é otimista com vocês, porque a gente adora vocês. Então, já senta o like aí. E caiu no canal aqui, já se inscreve, já fica por dentro dos futuros vídeos e ativa o sino. Está certo, pessoal? Vamos lá. Quem não quer receber R$175,00 todo mês? Já dá uma bela pagada na conta de luz, conta de água, enfim. Todo mundo quer receber. Agora, se você quer começar a receber, você tem que começar a investir, tá, gente? Mas, Carol, não tem Carol. Vai separar um dinheiro, vai ter uma grana do seu mês e vai investir. Tá bom, meu amor? Eu não estou pedindo para você investir milhões, não. A bolsa está aí, tem investidores que estão aí, mas eu quero que você comece a investir. Você é brava? Sou, sou rígida, sou uma pessoa brava para o seu bem, tá certo? E a primeira ação que a gente vai falar é ela, é o Banco do Brasil. Olha o resultado, coloca aí na tela. Banco do Brasil lucra R$9,04 bi no quarto trimestre, alta de 52%, e acima do esperado, já anunciando provento de 2,3 bi. Divulgou aí o resultado no dia 13, tá certo? Então, quer dizer, veio bom e ainda falou, ó, vem cá, vou anunciar provento, tá certo? Vamos falar um pouquinho do Banco do Brasil. Vamos entrar aqui no Investidor 10 e olha as informações que a gente tem da empresa. Veja bem ali, uma, a cotação hoje, na data de hoje, R$41,65, ou seja, com R$41,00 você compraria uma ação do Banco do Brasil, teve uma valorização de 33,93% nos últimos 12 meses, e aí vem PL4, volta para cá, Carol, o que é PL? Saiba identificar é preço sobre lucro. Você demoraria aproximadamente 4 anos para receber o seu dinheiro investido, que você colocou ali no Banco do Brasil, com o lucro constante, tá certo? Então, opa, 4 anos já recebo meu dinheiro de volta, um excelente PL. Continuando no Investidor 10, o PVP, 0,75, volta, alô, abaixo de 1. Empresa com bons fundamentos, mostrando bons resultados, abaixo de 1 PVP, mostrando que está com desconto. A gente fala que abaixo de 1 está em promoção, 0,75. Preço da ação, perante todo o valor patrimonial que o banco tem, que é alto, de excesso de passagem, está descontado. E olha lá, entregou o dividend yield, ou seja, yield. Nos últimos 12 meses, a gente vê 9,95%. Agora, volta para mim. Pessoal, Banco do Brasil é estatal, tem medo do Estado. O que você está fazendo na sua carteira, Carol? Eu estou mantendo, eu não vou vender. Eu vou continuar com o Banco do Brasil na carteira. Para mim, é um ótimo banco. E veja a cotação ali, botando esse gráfico do Investidor 10. Ele veio muito bem, bancos costumam ir bem em 2019 ali, bastante gente investindo, setor perene, setor todo mundo usa. Cai, naturalmente, em 2020. E agora volta o valor da cotação. Está certo, gente? E volta para mim. Todo mundo está sentindo uma recuperação agora da pandemia. Infelizmente, há anos atrás, prejudicou, machucou muita gente. E o banco vem mostrando bons resultados. Agora, na tela, vamos colocar aí alguns indicadores importantes. PL, eu falei 4, excelente na minha opinião. PVP mostrando que está descontada, 0,75%. O ROI da empresa em 18,75%, eu gosto, está acima aí de 10%. Tem um dividend yield de 9,95%. Mostra um excelente pagamento. Olha lá embaixo a liquidez corrente. Está acima de 1%, tem caixa. Olha lá, a gente vê crescimento de receita nos últimos 5 anos, 13,74%. Aí a gente vai dar uma olhada também no checklist do buy and hold, ou seja, investidor de longo prazo. Está na tela aí, olha só. A empresa tirou nota 90 de 100. Tem boa liquidez, ou seja, negociável. A empresa teve bom crescimento de receita nos últimos 5 anos. Tem um bom ROI. Tem mais de 5 anos na Bolsa. Tudo isso é muito importante. A dívida da empresa é menor que o seu patrimônio. Volta para mim. Dívida menor que o patrimônio, importantíssimo. A empresa paga bons dividendos. Está há mais de 5 anos, é uma empresa sólida, está num setor perene. Todo mundo utiliza. Então, apresentando uma boa nota. E pagou o dividend yield? A gente quer saber como é que está esse pagamento. A gente vai ver aqui no Investidor 10 nos últimos 10 anos. Olha lá, a gente vê os dividendos, sempre pagou. Dividendos constantes, tem picos. Está num bom dividendo atual. Agora eu quero saber o seguinte. Carol, quanto é que eu teria que ter investido para eu receber R$175,00 todos os meses no Banco do Brasil? Eu sei que você quer saber. É por isso que eu fiz a conta, Reina. A gente se mata aqui. Faz a conta, bate cabeça. Mas está aí, põe na tela para ficar mais fácil. Olha só. Dividend yield médio de 6,77% nos últimos 5 anos. O que dá R$31.100,00 vezes 6,77%. O que dá aí R$2.105,47 de dividend yield ano. Ok? Se você pegar esse dinheiro, R$2.105,47, e dividir por 12 meses, dá R$175,00 e R$45,00 o dividend yield mês. Agora, deixa aí, vamos fazer a conta nos últimos, né? Falando aí no último ano. Dividend yield do último ano, qual foi? 10,04%. Então, a gente tem aí R$20.950,00 vezes 10,04% ao ano, o que dá R$2.103,38 de dividendo ao ano. Pegando esse valor de ano, de R$2.103,38, dividindo por 12 meses, daí R$175,28. Nós trouxemos essa conta completa. Leia bem, veja bem, está tudo calculado certinho. Ok? Antes de eu falar a segunda empresa, eu vou falar para você do workshop. Nós vamos fazer um workshop incrível, online, gratuito, para você. Às 20 horas, não pode errar, 20 horas, dia 7, 8 e 9 de março. E eu garanto para você, se você participar desse workshop, você já vai sair com a cabeça muito melhor nos seus investimentos. Você vai acertar muito mais e a aula é gratuita. Está legal, pessoal? Está aqui embaixo, está na descrição, clica no link, tem um grupo de WhatsApp, você vai receber informações. O workshop totalmente gratuito para você. Clica aqui e já vem 7, 8 e 9 de março, às 20 horas. A segunda empresa que eu trouxe hoje é ela, é a Unipar, queridinha do Marci, do Luiz Barci, eu tenho na carteira, paga bons dividendos. Agora, vamos colocar o resultado da Unipar aí na tela. Olha lá. Unipar, Unip6, tem queda de 74,9% no lucro líquido no terceiro TRI de 2022. A empresa teve uma redução dos preços de venda e aumento dos custos de produção. Pessoal, natural. Pode acontecer um resultado, vem um balanço, mas teve aumento aqui de custos. E o que a Unipar faz, gente? Ela é uma empresa da indústria química. Ela faz a principal atuação dela, é na fabricação de cloro e tudo tem cloro. Por incrível que parede. Não é só cloro que tem lá na piscina. Ah, vou pôr cloro na piscina. Não, tem cloro em tudo, tá? Agora, vamos mostrar a situação da Unipar. Como é que tá? Investidor 10 junto comigo, gente. Vamos ver informações aí. Uma ação hoje é 84,95%. Tá, entregou aí, teve valorização nos últimos 12 meses de 11,16%. Excelente PL, 4,73%, PVP em 3,12% e Dividend Yield foi muito bom em 16,46%. Olhar cotação, olha que subida, que hype deu o Unipar 6 aí nos últimos 10 anos, tá? A gente vê o gráfico, subida, né? Valorizou muito a ação, tá certo? Quem comprou ali, volta pra mim, em 2016, 2017, teve um belíssimo, mas um belíssimo lucro. Teve muito lucro mesmo, tá, gente? Antes de mais nada, Carol, você falou de PL, PVP. Volta lá na primeira ação, eu expliquei exatamente isso pra você. Não adianta pular, meu amor, não adianta pular, vai lá ver, tá na primeira ação. Agora, vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores. O que a gente vê aqui? O ROI da empresa está em 66,05%, excelente. ROI também excelente em 53,52%. Tem ali liquidez corrente pra honrar com dívidas de curto prazo, acima de 1, 2, né? O dobro, 2,06%. Paga bons dividendos, empresa consolidada. E olha lá, dividend yield record, né? Pagando mais que a própria renda fixa volta pra mim. Eu falei isso, dividend yield de 16,46%. Tá legal? Agora, se a gente olhar, a gente traz aqui uma nota, um checklist do investidor 10 para quem investe para longo prazo, emissor para longo prazo. Não pretendo tirar o empate da carteira por um bom tempo. Vamos dar uma olhadinha nela, anota. 100 de 100. Empresa completa todos os itens aí que precisam. Boa pagadora de dividendos. Nunca deu prejuízo. A dívida da empresa é menor que o patrimônio. É uma empresa bem avaliada. Tem liquidez. Quer dizer, faz aí uma boa lição de casa. E agora, se você ver os dividendos, né? O dividend yield atual e o dividend yield médio em 5 anos. Tá aqui em 8,56%. Volta pra cá. Quero saber qual é a conta para eu receber R$175,00 todos os meses. Quanto que eu tenho que ter para ganhar esse dinheirinho aí da Unipar. Põe aí na tela, Rei, para ficar mais fácil. Olha lá. Dividend yield médio de 8,56% nos últimos 5 anos. Que dá R$24.550,00 vezes 8,56%. E isso dá R$2.101,48 de dividend yield ano. R$2.101,48 dividido por 12, que a gente quer saber o dividido de mês, dá um valor de R$175,12. Agora, considerando, vamos continuar aí na tela. Considerando o dividend yield do último ano, de 16,46%, R$12.780,00 vezes 16,46%, dá R$2.103,58 de dividend yield ano. Agora, eu quero saber em 12 meses. R$2.103,58 dividido por 12 meses é igual a R$175,29. Então, você já sabe agora. Pô, já vi aqui a conta, já sei. Vale a pena? Não vale. Não é recomendação de compra, tá, gente? Está trazendo aqui empresas, mas de fato, estude. Vamos à nossa terceira empresa, que é quem? A Brasil Agro. Coloca para mim o resultado da Brasil Agro. Olha lá o que a gente vê, Rei. Brasil Agro, resultados fracos e abaixo do esperado no segundo TRI, aí de 2023. Volta para cá. Pessoal, o que o Brasil Agro faz? Investe no Agro. E o que a gente tem? Preço de soja, por exemplo, milho, pode ter oscilações. É uma commodity. Às vezes está caro, às vezes não está. Então, isso varia a empresa. Só que ela investe aonde? No Agro. O Agro é muito forte no Brasil. Queira você sim, ou queira você não, o Agro domina o Brasil. Né, ô, Renan? Os caras chegam aqui, ó. Pau. Ô, é muita coisa. Queira você sim, queira você não, é isso. E os fazendeiros não estão nem aí. Os caras estão de boa. A maioria está de boa. Agora, vamos dar uma olhada na empresa, no investidor 10. Olha lá, perdeu os fundamentos? Cara, ó, o resultado vem assim. Perdeu os fundamentos? Vamos olhar, é importante. O que a gente vê na data de hoje? Uma ação de 26,84. Valorizou aí também nos últimos 12 meses, 6,52%. Está com um PL de 19,35. PVP em 1,34. E entregou um dividendo de alto. Alto, dando lampada na Selic aí, de 19,58%. Olhando a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê ela, né? Veio ali em 2018, 2019, baixa, vem subindo, dá um pico aqui, né? Sobe, pandemia sente, como todo mundo. Vai subindo, cai em 2022, mas já vem se recuperando, tá, gente? Cotação a gente vê nos últimos 5 anos. Volta pra cá. Como vê os indicadores? Como estão os fundamentos? Primeiro ponto, o que aquela empresa faz? Tá, gente? Não erra aqui. Tem muita gente que fala, ah, eu vou investir na empresa tal, mas não sabe o que ela faz, não faça isso. Tá legal? Olha só o que a gente vê aí, né? Investidor 10 PL, como eu falei, 19,35. O ROE de 6,92%. ROE de 5,22%. O PVP atual em 1,34. Tem liquidez corrente, 1,99. Está acima de 1. Teve crescimento de receita nos últimos 5 anos, de 18,48%. Quer dizer, a empresa tem, volta pra mim, a empresa está com uma dívida equilibrada. Checklist. Quanto será que ela recebe? Aqui a gente traz a avaliação dos investidores da empresa. A gente traz essa plataforma, Investidor 10, maravilhosa, traz isso pra vocês. Olha lá o checklist. Nota 70 de 100 para a Brasil Agro. Tá legal? Agora, a gente quer ver também dividendos. E a gente tem como saber, está aí na tela. A gente vendo aqui, né, nos últimos 10 anos, paga dividendos, tem uma queda, sobe, teve um último pico de bons dividendos, mas está ali com recorrência. E agora? Quero receber na mesa aqui, 175 reais por mês investindo nessa ação. Conta. Trouxemos pra você, põe aí na tela. Olha lá. Dividendio de médio, né, nos últimos 5 anos, de 8,12%. 25.880 vezes 8,12%, que dá 2.101,45 dividendio de ano. Ah, eu quero saber por mês, eu faço 2.101,45 centavos dividido por 12, que me dá o dividendio de mês, 175,12. Dividendio de no último ano, aí, ó, 19,99%. 10.520 vezes 19,99%. Isso dá 2.102,94 dividendio de ano. Pegando, né, esse dinheiro, 2.102,94 centavos, dividindo por 12 meses, daria aí 175 reais e 24 centavos no seu bolso. Agora, volta pra mim, meu amor. Nós trouxemos essas 3 ações. Eu quero saber o seguinte, qual é a sua ação, a ação que tá na sua carteira, que paga, se eu falar, ó, essa aqui é a minha maior pagadora de dividendos. Não vou tirar da carteira, mas nem a pau. Escreve aqui embaixo, vamos ver se confere. Vem aqui e compartilha comigo, meu amor. Lembrando, dividendo de nível, ah, caralho, nos últimos 12 meses. Cuidado, rentabilidade passada, não quer dizer rentabilidade futura. Tá legal? Então, avalie isso com calma, a gente vê uma história da empresa, mas lembre-se disso. Tá bom, meu amor? Por hoje, é só. Vou deixar aqui um card. Ah, tem surpresa, me deixa um bônus. Top 4 ações baratas para investir aí em fevereiro. Quer saber quais são elas? Já corre aqui e vê esse vídeo. Tá certo, meu amor? Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Bom Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.